Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje trago as mais quentes notícias do dia, pra que você não fique fora de nenhum detalhe importante que tá rolando por aí, né? E a gente já começa, começando, já começa com uma bomba, chega chegando. Algumas pessoas já estão jogando The Last of Us Parte 2 e me parece que vazaram uma gravação com trechos da intro do game. Eu não vou pôr aqui na íntegra pra vocês, porque já viu, né? YouTube, pá, né? Mas na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí um link que vai direcionar pra gravação completa que fizeram. Será mesmo parte do game oficial? Ó, francamente eu acredito que sim, pessoal. Espia lá! O HD do seu PS4 por esses dias vai berrar, meu amigo! Final Fantasy VII Remake está cravado, né? Pra chegar no próximo dia 10 de abril. E foi anunciado recentemente que a primeira parte do jogo, essa que vai lançar agora, teria aí dois discos... vai ter, né? Dois discos Blu... 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 E só de saber isso aí, né? Já dava pra ter uma ideia que o game seria robusto, né? Mas ao que parece, pessoal, isso foi meio que confirmado aí através de uma suposta imagem que apareceu no perfil Nitomata no Twitter que publicou em sua conta essa imagem, que aparentemente é o encarte do game em sua versão coreana que nos mostra claramente que o jogo vai ocupar mais de 100 gigabytes do seu precioso HDzinho, meu irmão! Se você tá ansioso pelo jogo e tem planos de comprar, já vai limpando tudo aí porque vai comer espaço! A Square Enix não confirmou, nem negou, né? Se é verdade ou não isso aí, então... A gente meio que pode já esperar algo parecido com isso aí, tá? Isso se não realmente for, de fato, o encarte oficial Lembrando que essa é só a primeira parte da aventura, pessoal! O game completinho, né? Com todas as partes que ainda hão de ser anunciadas, tal, produzidas vão desossar o HD do console. Mas cá entre nós, é disso que a gente gosta, é disso que a gente precisa Mais games como The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, o próprio Final Fantasy XV, né? Jogos que demorem, que sejam longos, que demorem muito pra terminar Porque, meu, o preço que a gente paga pra, de certa forma, fugir por um momento desse mundo caótico através dos jogos, né? É absurdo! Cada dia é mais caro e a tendência é só aumentar A nova geração tá chegando aí Com certeza os preços vão continuar por um tempo, né? 250, depois vai subir e não tem jeito, né? Sendo assim, meu, quanto maior, mais recheado de coisas, mais envolvente e mais caprichado possível for um game, melhor! Ou vocês discordam? Por mim, só vem, meu! A Epic Games anunciou quais os próximos jogos que ela vai oferecer gratuitamente na sua loja digital pra galera do PC, né? Aí, no próximo dia 20 de fevereiro E Assassin's Creed Syndicate é um deles, cara! Yeah! Finalmente, mais um título da franquia disponível de graça pra galera curtir a beça Não faz muito tempo, né? A gente teve aí Assassin's Creed Unity por conta da tragédia em Notre Dame E agora, através da Epic Games, Syndicate vai poder aí ser baixado, né? Você vai poder baixar da mesma forma O game teve seu lançamento original em 2015 Embora muita gente ainda pistolada por Unity nem deu chance ao jogo Eu confesso pra vocês que eu joguei sim Joguei muito e adorei, caras! Eu super indico a compra! E pra galera do PC, que agora vai ter de graça Por que não baixar? Cara, por que não baixar? Aproveita! Dê uma chance à Londres Vitoriana, que a Ubisoft criou E as aventuras dos irmãos Frye Joga, termina e depois você vem falar comigo, cara! Vai ser muito bom saber como foi a sua experiência Ah, e detalhe, pessoal! Baixe na sua conta da Epic Games Mesmo que você não tenha um PC agora pra rodar isso, tá? Se você fizer isso aí, vai ficar na sua conta Na sua biblioteca pra sempre E quando você tiver uma oportunidade, né? De jogar, vai tá lá, cara! Então, quem ainda não tem uma conta Vai lá criar Deixa guardadinho na biblioteca, beleza? E por falar em jogos gratuitos, galera O Game Pass, né? Anunciou recentemente suas futuras adições no catálogo E, ai meu Deus! Isso vai atrair muita gente Que ainda não deu seu voto de confiança pro serviço Fora os trocentos jogos incríveis que o catálogo já oferece Em breve nós teremos Yakuza 0, Ninja Gaiden 2 E, caras, pro espanto de todo mundo Kingdom Hearts 3 Cacetado, irmão! Juro pra vocês que desde o lançamento, né? De Kingdom Hearts 3 Eu tô carimpando pra comprar o jogo E agora, né? Já era! De boa! Sem precisar gastar mais do que eu preciso Terei o game completo pra jogar horas e horas Graças ao serviço da Microsoft Os títulos ainda não possuem data de lançamento, tá, pessoal? Mas acredita, né? Que ainda chegam nesse mês de fevereiro E se você tá espantado por Yakuza 0 Imagina eu! A franquia até então, né? Era tida como uma marca exclusiva à Playstation E a Microsoft disponibilizando um dos títulos pra galera Só prova, ao meu ver, né? Que futuramente outros títulos da mesma marca Vão dar as caras no Game Pass Olha, na real, meu O Game Pass é o melhor serviço ever, ao meu ver E não dá pra ficar sem O custo-benefício desse negócio É astronômico, estrondoso E se você possui um PC ou Xbox e ainda não assinou Cara, repensa aí que eu mesmo só tinha um PS4, né? E todo jogo que eu queria jogar Eu tinha que pagar lá o preço cheio, caro, tal Pra poder estar jogando Depois que eu ganhei o Xbox One Embora o PS4 continue sendo o meu principal console Não dá pra negar que eu já joguei diversos títulos no Game Pass Que eu queria comprar pro PS4 na época do lançamento E eu nunca tive condições Mas, real, vale demais Enfim, pessoal, é isso aí, tá? O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado das notícias Muito obrigado pelo feedback positivo Extremamente positivo que vocês têm dado Pra esses videozinhos curtinhos que nós fazemos aqui Comentando algumas novidades, tal Esse é o segundo vídeo que a gente faz Com um compilado de informações, né? E se você quer continuar vendo esse tipo de coisa aqui Comenta, comenta É muito importante Pra gente entender que tá tomando, né? Um caminho certo E continuar produzindo com prazer pra vocês, beleza? Galera, não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais Curtir a página Gamer Liu Games lá no Facebook, né? Também participar do nosso grupo no Telegram Link tá na descrição E, obviamente, vai lá seguir o Liu no Twitter, cara Vai ser um prazer trocar ideia com você lá também, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.